Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Aulão da Premonição para a PM São Paulo. Eu sou o professor Renato Oliveira, é um prazer ter você aqui nesse Aulão, onde nós vamos mostrar como você pode acertar 80% ou mais na prova da PM São Paulo ou até gabaritar, como foi o caso da Priscila no último concurso. Olha aí o depoimento dela. Quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho o tio Renato e o tio Marcão. Professores incríveis que me arrancaram o trauma que tinha de matemática. Sempre fiz provas de concurso e nunca acertei nem metade das questões. Recentemente fiz provas do MP São Paulo acertando 12 de 15, erros bestas, e a prova da PM São Paulo que gabaritei. Obrigado, meus mestres, por toda atenção, cuidado e disposição. É só confiar e seguir o método. Amo as aulas, amo o método, amo vocês. Beijo, serei pra sempre aluna. Beijo, muito obrigado. Juntos conseguiremos. Então é exatamente isso que a gente quer fazer com você e quer ter essa transformação pra você passar na prova da PM São Paulo e gabaritar. Beleza? Então bora lá. Vai realizar o TJ São Paulo, tá maluco? PM São Paulo. Pra você arrebentar. Então agora vamos começar aqui a nossa aulinha. Bora lá? Ó, galera, sempre. Agora é a reta final, né? A premonição sempre vem na reta final. Pra quê? Pra gente afiar o machado. Se você já é aluno do nosso curso, já tá ligado, porque o nosso curso tem... A gente já resolve muitas questões na própria teoria, na verdade, por conta das três técnicas do método MPP. Agora é a hora de afiar o machado. Bora lá. Em uma gaveta... O que é o método dos cinquenta? É onde você aprende a interpretar as questões. Em uma gaveta há somente notas de vinte reais e notas de cinquenta reais. Num total de setenta e duas notas. Vamos sublinhar aqui. Beleza? Você vai sublinhar pra identificar. Sabe-se que a razão entre o número de notas de vinte reais e o número de notas de cinquenta reais é sete quintos. Então a razão da nota de vinte pra nota de cinquenta e sete quintos. Retirando-se seis notas de vinte reais e duas notas de cinquenta reais, a razão entre o número de notas de vinte e o número de notas de cinquenta restante na gaveta passa a ser... Aí você vira e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, por isso que é importante você ter acesso ao método. Porque você tem clareza. Na prova, sem ter visto aqui, eu tenho certeza que você ia chutar e ia embora. Agora vamos no que é importante. O método dos cinquenta. Eu já sei que o problema é de razão. Tá aqui. O problema é de razão. E ele me deu a razão. Aí entra o nosso mantra da razão. Qual é o nosso mantra da razão? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Correto? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Eu só tenho nota de vinte e nota de cinquenta no total de setenta e duas notas. Então vamos lá. Qual é o total aqui, galera? Setenta e dois. Total de notas são setenta e dois. Aí ele diz que a razão entre o número de notas de vinte e notas de cinquenta é sete quintos. Então eu vou botar vinte sobre cinquenta igual a sete quintos. Vinte sobre cinquenta igual a sete quintos. Aí ele fala, retirando seis notas. Pensa comigo. Pra você retirar seis notas de vinte, primeiro você tem que saber quantas tem, concorda? Então o que eu vou fazer? Essa questão a gente divide em duas partes. Eu vou achar primeiro quantas notas de vinte eu tenho e quantas de cinquenta. Depois eu vou pra segunda parte. Pegou a maldade? Não precisa se estressar. Então vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Mas Renato, o que é isso de K, filho? O K tá na reta final. Coloca e vai ser feliz. E acha ele. O K na real é chamado de constante proporcionalidade. Mas aqui, velho. Coloca o K e vai ser feliz. O total, pessoal, deixa isso anotado aí. O total é a soma de geral. Então quando eu somar o sete K com o cinco K, que é a soma do vinte com cinquenta, né? Quantas notas de vinte eu tenho e quantas de cinquenta. Isso daí vai dar setenta e dois, correto? Quanto é sete mais cinco, galera? Doze K igual a setenta e dois. Doze tá multiplicando. Vai pra lá, dividindo. Setenta e dois dividido por doze dá seis. Então qual é o valor do K, galera? O valor do K é seis. Zero trauma. Tudo lindo, né? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou achar quantas de vinte eu tenho. Vinte é sete K. Qual é o valor do K? Seis. Sete vezes seis, quarenta e dois. Cinquenta é cinco K. Vai ser cinco vezes seis que dá trinta. Choribola? Então tá aí. Trintão. Quarenta e dois e trinta. Maravilha. Agora eu vou pensar no que a questão quer. Pegou a visão? Ó, retirando seis notas de vinte. Ó, vamos lá. Se eu retirar seis notas de vinte, eu tenho quarenta e duas notas de vinte. Se eu retirar seis, eu vou ficar com trinta e seis. Eu passo a ter trinta e seis. Beleza? E duas notas de cinquenta. Cinquenta. Calma aí. Deixa eu ver se tá na frente. Cinquenta. Eu vou retirar duas. Quantas eu tenho de cinquenta? Trinta. Menos dois, isso daí vai dar vinte e oito. Zero trauma. Aí o que ele pede pra gente? Olha aqui, ó. O que ele pede pra gente? Ele pede, ó, a razão entre o número de notas de vinte e cinquenta passar a ser. Ele quer a razão de vinte e de cinquenta, sem problema. Quantas notas de vinte eu tenho? Trinta e seis. Quantas de cinquenta eu tenho? Vinte e oito. Agora, nós devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Galera, não se estressa. Você vê que, às vezes, tu perde o maior tempão. Ah, qual o número que eu vou dividir, Renato? Gente, você tem que ver o mesmo número em cima e embaixo. O dois dá? Ah, dá. Então eu vou de dois, cara. Sem querer, querer, corococó. Trinta e seis dividido por dois dá dezoito. Vinte e oito por dois dá... Opa, calma aí. Quatorze. Já tô indo na resposta, né? Quatorze. Ah, o dois dá pra dividir de novo? Dá. Então eu vou dividir por dois. Dezoito dividido por dois dá quanto? Nove. Quatorze por dois dá sete. Acabou. Sem problema. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A, já é óbvio. Nove sétimos. É minha resposta. Zero trauma. Tudo lindo. Beleza. Então vamos pra próxima. Bora pra próxima. Simbora. Sempre óbvio. Bota na tua mente. Método dois cinquenta. Método cinquenta vai fazer você chegar lá. Beleza? Método dois cinquenta. Zero trauma. Então vamos lá. Em três batalhões de polícias, A, B e C, há o todo quarenta e cinco vagas. Né? O total quarenta e cinco vagas para novos sargentos. No batalhão A, o número de vagas para sargento é três unidades maior que o dobro do batalhão B. Então no batalhão A, é três unidades maior que o dobro do batalhão B. Zero trauma. Ao passo que o número de vagas para sargento no batalhão C é igual a metade do número de vagas do batalhão B. Metade do B. Sendo assim, a soma do número de vagas para sargentos nos batalhões B e C, há, aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Jesus, eu não sei quanto tem no A, no B e não sei. Então tu já sabe que é um problema, é um probleminha de primeiro grau. É assim que a gente identifica que é um probleminha de primeiro grau. Então vem comigo fazer a divisória. Separar aqui o total de vagas. Total quarenta e cinco. Agora, se liga, que eu vou te dar um super poder aqui. Família, sempre que você tiver uma coisa relacionada na outra, você consegue deixar uma letra só. Sempre ou só, toda vez. Só, toda vez. Então eu vou botar aqui, A igual, B igual e C igual. Beleza? A, B e C. Aí ele diz que o batalhão A, o número de vagas, é três unidades maior que o dobro do batalhão B. Então A é o B, o dobro do B mais três. E ele fala que o C é a metade do B. Então, malandramente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o C de X. Pega essa visão, para de fazer o que você está fazendo, que agora é importante. Eu vou chamar o C de X. E o B, ele vai ser dois X. Não entendi. Olha pra cá. Cara, o C é a metade do B. Pensa comigo. Dois, qual é a metade de dois? Um. Então, dois X, qual é a metade? X, um X. Por isso que eu botei que o C é X e o B é dois X. Renato, eu pensei em botar assim, ó. X e aqui X sobre dois. Está errado? Não está. Só vai dar mais trabalho. E assim a gente some. Beleza? Falou que um é metade do outro. O menor, tu bota X e o outro dois X. Sempre ou só, toda vez. Só, toda vez. Aí, ele vem aqui e diz que o A é três unidades maior que o dobro do B. Ó, o B é dois X. O dobro é duas vezes dois X mais três. Duas vezes dois X mais três. Beleza? Duas vezes dois é quatro. Então, aqui vai ficar quatro X mais três. Maravilha! Agora que eu separei, organizei, o que eu vou fazer? Ele quer a soma do B e do C. Então, ele quer, na real, vou até separar aqui. Por quê? Organização é tudo. Quando você está organizado, você tem clareza do que deve fazer. E aí que o resultado vem. Por isso que o método MPP dá resultado. Por isso que os nossos alunos do grupo dos 5% têm resultado. Beleza? Agora, separei todo mundo. O total, família, é a soma de geral. Então, eu vou somar em geral aqui. Vai ficar quatro X mais três, mais dois X, mais X, igual a quarenta e cinco. Beleza? Aí vai ficar, só somando X, quatro, seis, sete. Então, vai ficar sete X mais três, igual a quarenta e cinco. Então, joga para lá, sete X é igual a quarenta e cinco. Menos três, sete X é igual a quarenta e dois. Então, X é quarenta e dois, dividido por sete, que dá seis. Pronto. Achei o valor de chance. Qual o valor do X, galera? Seisão. Maravilha? Agora que eu achei o valor do X, pessoal, eu vou achar o B e o C e somar. Então, olha para cá. Família, para você não perder tempo, B mais C. Cara, o B é 2X e o C é X. Então, já vou somar direto aqui. 2X mais X. Vamos sempre atrás do que a gente quer. 3X. Então, minha resposta vai ser 3 vezes 6, 18. Acabou. 18. Zero trago. Opa, calma aí que não saiu. 18. Zero trago. Qual o gabarito, letra D? Renato, eu não entendi ali no final. Olha só, o que eu fiz? O B, ele é 2X e o C é X, correto? Então, o que eu fiz, galera? Como o B é 2X e o C é X, ele quer a soma. Eu somei. 2X mais 1X, 3X. Multipliquei por 6 e deu o resultado. Ah, Renato, eu ia achar o B, eu ia achar o C e ia somar. Vai dar a mesma coisa. Ah, eu fiz e não deu. Tá, errando em conta, filhão. Tem que dar, porque é a mesma coisa, tá bom? Zero trago. Então, bora lá. Bora pra próxima. Ó, método 250. Se você quer acertar 80% ou mais, chegando ao ponto de até gabaritar, como você viu o caso da Priscila, você precisa do nosso aulão da premonição. São 40 questões onde nós brincamos no edital todo, focado na Vunesp, pra você gabaritar essa prova. Então, cara, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link na descrição. Clica nesse link e eu tô te aguardando. E olha só, aqui em cima também, galera, tem um link em algum lugar aqui. Vai aparecer o link, clica, vem com essa reta final. Você precisa matar ali, ó, afiar o machado com as questões. E é exatamente isso que eu e o Marcão vão fazer com vocês. Todo o nosso melhor, resolvendo questões, mostrando todas as técnicas do método MPP, pra você não errar mais. Então, te aguardo nas aulas do Premonição da PM São Paulo. Até lá. Toca aí aí, não perde não. Tamo junto.